Fala rapaziada do Grau, cientista maluco aqui, tá eu e meu mano CH começando com mais um vídeo top pra vocês Rapaziada, primeiramente eu quero pedir desculpa por não tá postando vídeo constantemente rapaziada É porque eu tô numa correria tremenda rapaziada, muito trabalho graças a Deus Mas no vídeo de hoje a gente vai tá dando continuidade a esse projeto aí rapaziada A gente vai tá indo lá comprar umas peças pra poder dar continuidade Entendeu rapaziada? Já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não ficar de fora E não perder nenhuma novidade Valeu rapaziada, cheio de enrolação e bora pro vídeo É nóis É um redondo a dois milímetros? Não, redondo Oi Tudo Pra ver se tem Tá, vou lá ver então É rapaziada, aí ó o estubo aí, chegamos com o estubo já Tá, tá aí na pista É mais ou menos isso aqui rapaziada O brinquedo, o motorzinho tá aí Banquinho vou dar uma forrada Então, vou fazer as medidas aqui agora da altura, mais ou menos como eu quero deixar ele Eu tô querendo deixar mais ou menos com 1,60 Quero fazer o círculo com 1,60 mais ou menos Não sei ainda, vou fazer umas medidas aqui Porque eu não tenho a calandra Então eu vou ter que levar esse tubo aqui pra fazer o círculo Aí eu vou, vou tá postando vídeo pra vocês aí como é que vai ficar Como é que vai ser o andamento disso É isso rapaziada Tamo juntão Já deixe seu like, se inscreva no canal E ativa o sininho pra não ficar de fora Não perder as notificações Ó o CH aí, tá na pista Valeu CH Então é isso rapaziada Já deixamos o tubo aqui E vamos que vamos Já deixe seu like, se inscreva no canal E ativa o sininho pra não ficar de fora E não perder nenhum tipo de novidade É nóis rapaziada Tamo juntão Até o próximo vídeo E aí